Como pode o tempo, o tempo parar Se você não passa, se você não vem me ver Eu fico tentando te esquecer Mas não, não tenho passatempo sem você Como pode o tempo, o tempo parar Se você se atrasou, se você não vem me ver Eu fico tentando te esquecer Só pra ver o tempo correr Mas não, não tenho passatempo sem você Eu fico tentando te esquecer Só pra ver o tempo correr Mas não, não tenho passatempo sem você Abro a geladeira pra pensar Corro pra janela só pra ver que não é você 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 Ainda não quer me ver Já se cansou de esperar Agora é minha vez de enfrentar a dor E crescer um pouco Música Como pode o tempo, o tempo parar Música 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 Música